Fala pessoal, beleza? Ferdinando Gameplay chegando aqui na hora mais uma vez E hoje eu vim trazer um vídeo sobre a jornada aqui na demo do FIFA 18 Bom, vamos dar início aqui no vídeo Vamos selecionar ali a jornada com o Alex Hunter Eu não joguei a primeira temporada né, eu não tinha ainda esses videogames de nova geração Então vou começar a partir da segunda temporada, então tá valendo Já começamos aí com uma cutscene aí do Alex Hunter Aparentemente ele tá na casa dele aí Oh, o que está acontecendo? Oh, o que está acontecendo? O que? Bem, eu estou fazendo um vídeo muito interessante De um vídeo que eu recebi um vídeo sobre o top de classe P.S.G. Atlântico Eu só me deixei do jogo com a gente representando Wait for it, não é o outro Loss Blancos Shut up Vamos lá, vamos lá Muito bem Se parece que você fez um impressionante dos EUA. Bem, é o dia de hoje, mas gostaria de falar sobre o que é mais antes de a transferir. Isso é o maior que a gente, Alex. A maior que a gente, a maior que a gente. A maior que a gente, a maior que a gente. Não há nenhum. Como vocês eram meus filhos de idos, growing up. Bro, Roberto Carlos, Zitán, come on! Fale com o que o senhor estava dizendo. Você me? Não, não, não. Mas você é ali 18, Alex. É um grande movimento, eu entendo. Mas o que você acha que você acha que vai estar aqui, você vai estar aqui no seu lado. E com o seu apoio, você vai estar aqui no seu lado. Você tem muita chance na sua carreira agora. Isso é um risco. E com o seu fãs? Não, 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 não. Não, não. Não, não. 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 I know it's a lot to take in, but we've got to move fast, I don't know what I can see if we've been elsewhere. Have you got Michael's approval and it's what you remember? What did your heart tell you? It's been my dream since I was a child, Mum! How can I say no?! It's going to take a few days to iron out, but in the meantime, I'd need you to find an extra gift for the first few years of the season. Good work and law on the transfer fee. For all my dreams! The first cutscene here. The owner told me that he has four goals. Bayern, Paris Saint Germain, Atlético, Madrid, and Real Madrid. We've got to know if we'll have to choose. But his brother, with a voice of wisdom, said that it wasn't a good decision. I'm on the bench. I'm not sure if you have your hands in the game, all the strength of the team didn't exist, right? Eu vou ficar no banco agora. Você vai ficar no banco agora. Eu não acredito em mim. Eu vou ficar no banco de reservas nesse jogo. Ou multiplayer. Não sei. Não sei se eu quero controlar o time. Ah não. Acho que eu vou jogar como Hunter mesmo. É melhor né. Vou jogar com Alex Hunter mesmo. Dois jogos, duas vitórias. A gente tem seis pontos. Pelo que eu estou entendendo é o seguinte. A gente vai ter quatro propostas. A gente está no Chelsea atualmente. Parece que o Bayern de Munique, o PSG, o Atlético de Madrid e o Real Madrid quer contratar a gente. A gente está aqui no Stanford Bridge. Não estou nem a ir para eles. Não vou embora desse jeito. Aqui ainda é o meu clube. Ah não. Acho que não né. Então eu vou para cá. Aqui ainda não é meu clube não. Não é mais meu clube. Nossa, acho que eu escolhi errado ali. A gente quer apertar e segurar ali para o lado. Acabou aí na opção errada ali não pessoal. Acabou aí no Antonio Ricottini. Mas não era que você queria falar não. Bom, vamos lá. Bônus né. Impressiona o chefe. A gente atinge a meta de nota de partida 8,5 e outros dois objetivos ali que eu não consegui. Tomando uma sonora vaia aí ó. A vaia deliciosa a gente acabou de tomar. Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Recebi a primeira bola aqui. Conseguiu o passe. Errou o passe. Mas o meu companheiro conseguiu pegar a bola. bateu. Ah, chutei errado. Gol. Acabei apertando errado aqui ó. Acabei apertando o X. Só que eu esqueci de configurar o controle né. Tá na versão antiga aqui. Na verdade tá na versão original os controles né. Então é o B que chuta na verdade. Tô jogando no Xbox One tá. Pra quem não sabe. Ah, eu acabei apertando o X ali. Mas o Fabregas conseguiu pegar o rebote ali. E desempatou o jogo. 2 a 1. Vamos vencendo aí o clássico contra o Manchester United. Bom, beleza. Consegui participar de uma jogadinha aí. Tá bom. Poderia ter sido o meu gol, mas não foi. Mas beleza. Ah, não. Tá 3. Nossa. Achei que tava 1 a 1 no jogo. Nossa. Tava 3 a 0 pro Manchester. Diminuímos o Pacaro agora né. Consegui recuperar uma bola boa aqui agora. Acantei. Agora o Goja tá certinho. Beleza. Continuo tentando. Tô com 6,9. Chute cruzado bonito né. Acabou de desgirando aí. Olha o Ander Herrera. Tô aqui dentro da área aqui. Uh, afasta a defesa. Nossa, a gente tá tomando um 3 a 0 dentro de casa pro Manchester. Complicado hein. Complicado hein. Conseguiu aí diminuir. Aparecendo a notícia minha. Será que eu tô de saída né. O Camisa 29. É com certeza eu vou sair sim né. Vamos ver qual que vai ser o nosso destino aí. Se realmente for da forma como eu tô pensando. Vai aparecer as 4 propostas né. A gente vai ter que escolher uma. Eu acredito que a maioria das pessoas que forem jogar vão escolher o Real Madrid né. Acho que eu não vou ser diferente. Vou escolher o Real Madrid também. O impedimento ali. Do Lukaku. Continuar tentando aqui. Bateu pro gol. Defendeu gol. Mentei pra 7.1 ali. Mas ainda não é o suficiente né. O Mestre Mata já controlando bem as ações agora. Ficou muito difícil pra gente. Não entendi o que o Marcos Alonso tentou fazer ali. Eu não sei se eu apertei o comando errado né. Apertou o cruzamento ali. Acabei não dando muito certo ali. Bom é a primeira vez que eu tô jogando né. Esse The Journey. Então eu não sei muito bem como é que é os comandos aqui. Pra pedir a bola né. Eu fui a Aper Eau. Apertei o B ali. Pra tentar pedir um cruzamento. Mas acho que eu acabei pedindo errado ali. O Marcos Alonso fez bobagem. Bom Toro agora. Peguei a bola pro Hunter. Um lançamentozinho por cima. Um. Vamos ver se eu pego o rebote. Toquei. Volta. Um. Ah errado. Eu dei muito mal agora né. Era pra mim ter cortado. Não ter chutado. Bom 77. Acho que tá pra tentar fazer pelo menos um gol e diminuir aí né. A ideia era tentar empatar o jogo né. Mas pelo que eu tô vendo aqui vai ser difícil a gente conseguir empatar esse jogo. Lá vem o Marshall. Boa defesa. Nossa. Tomou uma melha essa manhã agora. Acho que a gente vai perder esse jogo realmente. Não vai ter jeito aqui. Ah. Tomei a bola mas acabei adentrando demais. Tomei bem a bola agora. Tomei bem a bola agora. Tomei. 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 Tomei na bola algumas vezes mas não consegui aproveitar as oportunidades né. Tô me acostumando ainda com a jogabilidade do Fifa né. Pra quem não sabe eu sou um jogador de pés. Há muitos anos que eu não jogo Fifa. Acho 2011 que eu joguei o último Fifa. Fifa 11. Fala. Então eu estou bem desacostumado aqui. Peguei a bola. Perdi. Hum. Quase que a gente tomou mais um. Realmente a fase não é boa. Estamos nos acréscimos já. Acredito dava pra mim ter jogado melhor essa partida mas... Foi o que deu pra fazer né. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos aí Depois dessa derrota em casa aí pro Manchester Começando no banco Vamos ver aí o que vai acontecer Com Belezeira Fica pra fora Cinco minutos já crescem, vai terminar o jogo Peguei na bola mais uma vez, termina o jogo 3x1 pro Manchester United José Mourinho Esse Hunter é um brincalhão, né? O time toma de 3x1 em casa no Clássico E ele pela equipe faça uma assistência, quase fiz uma assistência Mas não deu muito certo Consigo o resultado dessa partida Realmente eu fui muito mal no meu primeiro objetivo Mas tá bom, primeira vez que eu estou jogando The Journey Estou me acostumando, não tenho como pedir a bola, como se movimentar É, mas é isso aí, vamos lá, vamos continuar aí que Conforme eu for jogando, o tempo for passando, eu vou melhorando a minha jogabilidade Eita, acho que deu ruim aí, hein pessoal Vamos ver o que vai acontecer aí Acho que deu ruim aí, hein? O Alex era todo felizão, deu com o assino O Alex era todo felizão, deu com o assino Ah, será o cara? A gente tinha que arredando nunca me A gente tinha sido um dos paráxidos que falava E o cara era um dos paráxidos no começo Um dos paráxidos no momento Com o cara que fabricava Com o jogador entre jogadores e clubes E a futebol E eu comi nada Fui bem pra fazer Нет, eu comprei Você quer me saber o que está acontecendo Agora? Estou tentando pensar em sua carreira. Não tem Real Madrid na parada. Foi tudo uma farsa. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Volto em outro vídeo. Trazendo alguma novidade para vocês. Do PES ou do FIFA. Muito obrigado. Valeu. Fui.